Olá pessoal, tudo bem? Dá uma olhada nessa coisa mais linda dessas uvas. Como é que se dá o nome disso aqui, doutor Estevam? É uva mesmo. É uva mesmo, mas é uma parreira de uva, né? O senhor está se deixando ela preparadinha, se ajeitando ela? Os cachos já saíram, né? É. Então eu tenho que melhorar essa barreira aqui para... Ah tá, você está fazendo os cortes na... É, para construir mais, né? Olha pessoal, que coisa mais linda do mundo. Olha o cachinho aqui, olha. Olha o cachinho, tá vendo? Eu estou preparando aqui, né? Estou preparando aqui para... Dezembro já está tudo maduro essas uvas aqui, entendeu? Dezembro. Já dá para nós chupar essas uvas. Usufruir dessa maravilha, né? Deus quiser. Olha que coisa linda, cara. O senhor mesmo que cuida? É, eu mesmo que cuido, porque eu fico mais no sítio aqui do que na minha cidade ali, né? Então eu fico mais aqui, né? Desfrutando aqui, né? Mas é lindo demais. Eu tenho um prazer muito grande de cuidar de coisas que você plantou, né? Isso faz bem para a alma da gente. Muito bom. Sim. Muito bom mesmo. Mas nós estamos aqui cuidando, né? Agora já é para plantar milha, abóbora, você entendeu? E a gente que ajuda tem direito? A gente tem alguma exceção, né? Não é todos. Não é todos, entendeu? Não é todos. Porque a gente trabalha de sol a sol aqui e às vezes não é reconhecido por vocês. E aí como é que faz? É uma escravidão? Não, aí o sítio desfruta, né? Ah, tá. Entendeu. É o sítio que vai desfrutar mais. Porque assim, você tem alguma coisa para se defender aqui na internet? Porque a gente fala uma coisa e você concorda? É nem tudo, né? Nem tudo. Porque assim, eu estou ajudando de uma forma, eu estou dando um apoio moral para você aqui, para você continuar trabalhando. E aí? Nem tudo aqui a gente apoia, né? Mas acaba abrindo exceção, né? Abra uma exceção? Abra uma exceção, isso. Tá. Aí você corta essa coisinha aí para... É, isso aqui é considerado como ladrão, entendeu? Olha lá pessoal, tá vendo? É considerado como ladrão isso aqui. Então eu tenho que estar tirando ainda. Isso aqui não foi feito enxerto ainda não, né? Certo. Você vai produzir algo fazendo enxerto. Entendeu? Entendeu? Isso aqui vai fazer enxerto e talvez só o ano que vem, né? Tá pegando a maior hora mesmo. Entendeu? É uma dura? A uva tem bastante mistério, né? Certo. Muita coisa. Mas você recebeu um cuidado especial para a pessoa, a pessoa explicou para você como é que faz, né? Ah, sim. A gente tem um pouquinho de doção também. A gente não é donzelão também, né? Entendeu? A gente tem alguma aceita aí também, né? Entendeu? Mas tem que fazer com amor, né? Você entendeu? Tudo que é que faz com amor dá resultado. Assim, minha questão aqui é só cobrar você, tá? Eu coloco você aqui todo dia para você ficar cuidando das minhas parreiras de uva e danhada lá. Pessoal, minha questão aqui é cobrar ele, porque chegar no final do ano eu quero uva, quero mandioca, quero tudo de bom aqui. Aí ele fica, ó. Ele é obediente, olha lá. Com certeza. Olha lá, ó. Você tem alguma questão para falar sobre isso? Não, não tem nada não. Não, né? Não, não. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, hein? É, tem hora que a gente tem que ser surdo e muso, né? Mas por que, amor? Ser surdo e muso. Não adianta a gente. Cargiu para falar e pronto para ouvir. Então, quem tem juízo, obedece quem quer. Quem tem juízo tem que obedecer o patrão. É. Porque assim, eu trabalho a vida toda. Ganho meu dinheiro, invisto aqui. Daí a pessoa não quer trabalhar, eu vou falar para você. Tem que trabalhar, moço. Tem que trabalhar bem. Tem que trabalhar bem. Sem reclamar, né? Não pode reclamar. Trabalhar bem. Entendeu? Isso aí. Vou mostrar aqui para o pessoal aqui, ó. O ambiente onde eu estou aqui, pessoal. Ganhada lá. Tá vendo? Pézinho de manga. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vê se dá para dar o zoom lá. Claro. Estou usando esse sistema de filme hoje. Nunca eu tinha usado. Achei interessante para caramba. Pessoal, estamos de volta de novo. Olha. O companheiro aqui vai mostrar a região minha aqui, ó. Tudo agora está verde. Olha o pé de amora como é que está, ó. Olha. Mostra aí, companheiro. Já fora da amora. Você quer dar aquela amora estranha. Olha a situação que dá. Eu fico muito contente que durante a região aqui, ó. Dá 15 anos, né? Um pouquinho antes da região. Mostra para eles a região aqui. Sim. Eu vou mostrar para fazer um vídeo depois. Entendeu? Olha a situação. Agora tudo está florido. Quando está o verde, né? O verde é esperança. Chuva é esperança. A água é esperança. A primavera chegou agora. Domingo passado. Isso me falha a mente. Parece que dez e pouco da noite. Por isso que não chegou. Sábado para domingo, né? No ano passado chegou a primavera. E eu me sinto muito bem. Eu sempre falo para as pessoas que a época que eu mais gosto, a excepção que eu mais gosto é a primavera e a chuvarada. Eu gosto de chuva demais. Eu estou na região. Na área rural, né? Eu gosto muito. Primavera e área rural. É a época de chuvarada aqui na área rural. Olha o passarinho. É. Então os cursos cânticos aqui. Eu me sinto muito bem. Faz bem para o ser humano. Faz bem. Faz bem para o ser humano. Faz bem para a alma. Faz bem para a alma. Exatamente. Isso aqui é uma limpeza no espírito, né? Enquanto o povo aí está numa guerra danada para eleger um novo presidente, né? Com certeza, né? Vai ser Bolsonaro mesmo, né? Estamos esperando o Bolsonaro mesmo. Mas, né? Então estamos aí, desfrutando da primavera, né? E agora também, domingo, tem essa eleição aí também. Agora nós eleger o presidente aí novamente, né? Eu acredito que ele vai ganhar estourado no primeiro turno, né? Isso aí também faz bem para nós, né? Esse país cansou também de tanta construção, né? E nem estamos aqui, né? Cuidando dessa propriedade aqui. Vamos findando nossos dias aqui, né? Nós já chegamos na aposentadoria. Eu também cheguei. E o que está gravando aqui também, já aposentou também, né? Entendeu? É o que ele estava querendo também. E assim nós vamos tocando aqui, né? Sentando aqui, igual eu estou sentado aqui. Acabemos de tomar aqui um meio copo de vinho, né? Para dar uma relaxada também. Faz parte também do ser humano. Faz parte, faz parte, faz parte. Faz parte da vida do ser humano. O ser humano, o homem tem que tomar um vinho. Você entendeu? Quem não toma cerveja, toma um vinho. Eu não tomo vinho ou cerveja, mas toma um vinho. De vez em quando aqui, né? E a vida é tão curta porque toma um vinho ruim, né? Isso é bom ainda por si. Vinho bom, vinho bom. Vinho bom. Vinho bom. Vinho bom. Amanhã estamos viajando novamente, né? E a vida nossa é isso aí, né? Roda para lá, roda para cá, roda para lá, roda para cá. E ser feliz. E ser feliz. Cumprir os dias, né? E deixar quem quiser andar. Cara feia, quem não cara feia, né? Cara feia não resolve nada, né, cara? Cara feia não vai resolver nada, não vai levar você a lugar nenhum. As pessoas que têm antipatia com o próximo, essas pessoas cada dia é pior. A gente leva as coisas na alegria. A alegria faz bem para a gente. É, dinheiro não é felicidade, né? Também é, com certeza. Não é felicidade. Eu conheço pessoas que são muito bem de situação. Conheço pessoas aí que têm muito posto de gasolina, mas não é feliz. Você entendeu? Tem dinheiro, mas... Tem dinheiro para entrar no shopping, comprar o que quer, comprar carro zero, mas não é feliz, né? Então não adianta. Você entendeu? Eu, graças a Deus, estou feliz. Eu também estou feliz. Eu ganho salário mínimo e sou feliz. Estou contente. Hoje, né? Mas eu também não vou falar aqui o que você foi e o que você já fez, porque é antipático e não podemos demonstrar aqui. mais. Onde que você enxergar lá? Ali, ó. É, agora aí. A fia veio avisar como outro. É, onde você enxergar ali, ó. Onde me avista dali, aquelas terras ali. Oxe. Então eu também estou feliz, porque... Eu tenho parte nisso? Eu tenho parte nisso? É, mostra a fia minha. Eu tenho parte nisso aí? Não, eu não tenho. Só tenho fia. Só a fia que tem. Eu não tenho parte? Onde o zóio enxergar ali, ó. Onde o zóio enxergar. E o que está agarrado atrás da costa dele aqui tem parte. Ah, eu não tenho. Eu não tenho. Ela está aqui. Mostra só um pouquinho aqui, senhor. Então, ela tem parte só. Mas vê, é complicado. Vê, só tem parte que o sogro desse na sepultura. Ah, é? Não, rapaz. Eu quero agora. Vamos esperar morrer. Acabou. A fia acabou de avisar como a moção está pronta. Vamos pegar aqui uma... Eu nem sei que misturbo tem lá. Se é de porco, se é de vaca. O que que é lá, né? Não, porque as vacas estão tudo ali embaixo, ali, ó. Você entendeu? Carne aqui não é o problema. Carne não é problema. Carne... E aí, muitas vezes, os caras veem a gente num vídeo aí barrigudinho, né? Mas não sabem o jeito que está. Onde? Carne aqui não é problema, velho. Carne não é problema. Eu não sei. O genro fala que é para mim gravar um áudio, mas ele está gravando mais que eu. Não dá para entender. Até a fia saiu de perto. Mostra ela lá agora. Mostra ela lá, dona. Ô dona. Mostra ela. Ô dona. Foi embora, dona? Dá uma olhadinha para nós. Maravilha. Fechou aí. Vamos fechar aqui? Maravilha. Um abraço a todos aí, né? E vamos fazendo mais vídeo pela frente aí, né? O genro está animado aí. Eu tenho a minha vidinha aqui, né? Então, ele manda eu falar alguma coisa. Eu estou falando. Eu estou só obedecendo, entendeu? Mas, como diz o outro, né? A gente só obedece, né? Você entendeu? E eu não tenho muito tempo para obedecer também, entendeu? Eu já estou com 61 anos. Então, vou obedecer mais um pouco e logo, logo, né? Vamos descansar também. Eu estou fazendo um vídeo. Por quê? Qual a questão do vídeo? Vou demonstrar os meus dias, com quem que eu passo. E os momentos onde eu estou, que me faz bem também. Como você falou, o verde, a natureza, né? Isso aqui traz bem para a gente que é aposentado, que já fez alguma coisa na vida, não precisa fazer mais, né? Você já tem que casar quatro. Eu casei uma só e só tenho mais um para casar. Então... Ele casou um, pessoal, e já está cansado. Não quer trabalhar mais. Não, não é que eu estou cansado. Fazer oito anos, não quer trabalhar mais. Já resolvi a minha vida. Está resolvida. Não é questão de trabalhar que vai resolver mais, entendeu? Já resolvi. Está resolvida a minha vida. E agora eu vou viver a vida. É isso aí. É isso aí. E outra, essas pessoas que já vivem um pouco mais, que têm um pouco de experiência, faz bem a gente conversar e gravar um pouco para demonstrar um pouco da cabeça do cara. Pessoal, é o seguinte. Eu vou mostrar aqui a minha casa, se vocês tenham noção. Eu consegui fazer uma casa no meio do mato. Eu cerquei de planta, de árvore nativa e árvore frutífera, né? Eu gosto de ver o tucano, o jacu e outros tipos de pássaro aqui, comendo aqui, junto comigo aqui, né? Então, o Gerro vai dar uma mostrada aqui agora. Ele vai dar uma mostradinha em volta da casa para a fim desse vídeo. Beleza? Um abraço aí para todos aí. E fica com Deus. Ele vai continuar aí. Ó, tem onde enxergar lá e a minha vista está alcançando. Não vou falar mais nada. Vamos lá. Vou danhar daqui a casinha dele aqui, ó. Na verdade, é minha também, né? Aqui. Não vai dizer. Aí você dá risada não, que é minha também. Ó, tem uma camioneta que é minha, que é minha também aquela camioneta. Tá aqui a rede penulada, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Como é bom, viu? Pessoal, eu vivo na roça. Já falei algumas vezes, tem alguns vídeos aqui. Escutar esse cântico, ó. Escutar esses passarinhos. Talvez, não sei se está saindo aí nesse celular. Olha que delícia. Ó. É bom demais. É isso aí. Vamos parar por aqui. Deus abençoe a todos. Até mais. Acompanhe o nosso canal. Inscreva-se no canal e compartilhe. Deus abençoe.